É, Vladimir Costa, ainda se é pernicioso, é uma ameaça ao acesso. Falou chique, viu? É, é advogado, certeza. É advogado que gosta de falar bonito. Pernicioso. Deixa eu pesquisar aqui o que é pernicioso, por favor. Pernicioso. Pernicioso. Adjetivo. Que faz mal, nocivo, ruinoso, semelhantes, infesto, daninho, danoso, deletério, infeccioso, inoficioso, lesivo, maléfico, maligno, mal, nocente, nocivo, noxio, ofensivo, prejudicante, prejudicial, ruinoso, letal, insalubre, adverso, antagônico, contrário, desfavorável, desvantajoso, funesto, importuno, infausto, inimigo, nefasto. Esse ainda é o São Moreira.